Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Daniel William na área, vamos de dica rápida hoje de Photoshop que hoje tá muito legal, vamos lá! Olha só galera, a gente tem essa fotografia aqui com essa modelo, foi um ensaio que eu fiz pra uma loja de roupas e acessórios, só que a foto ela não ficou tão desfocada porque eu acabei usando uma abertura mais fechada na minha lente, né? Só que eu queria fazer isso no pós, né? Queria fazer toda a edição pra ver como é que ficaria, como é que se comportaria todo esse layout do ambiente, enfim, tudo, né? E aí eu quero mostrar pra vocês uma opção aqui que é uma atualização do Photoshop pra poder fazer um desfoque gradativo, tá? Pra não fazer aquele desfoque uniforme que fica tudo uma coisa só, fica tudo embaçado, né? Igual o celular, o celular ele faz isso, né? Ele simula um desfoque, né? Fica tudo desfocado, mas não fica em uma área, um aquele desfoque gradativo que vem do objeto onde você colocou o foco e ele vai desfocando, desfocando, perdendo a profundidade de campo. Com a varinha mágica ou qualquer outro objeto de seleção, a gente pode ver que tem esse botãozinho aqui, ó, Select Subject, tá? Ou selecionar o objeto. E aí, ao clicar nesse botão, a gente pode ver que ele fez toda a seleção aqui, ó. Tá vendo só? Não é uma seleção perfeita, mas isso daqui a gente pode arrumar depois, tá bom? Olha só, eu vou dar uma arrumadinha aqui, eu vou pegar a varinha mágica e eu vou adicionando algumas áreas aqui. Vou duplicar essa camada com Ctrl J, tá? A camada de background e olha só o que acontece automaticamente. É duplicada somente a área onde eu fiz a seleção, tá? Então o que nós vamos fazer? Pegar esse background aqui, nós vamos duplicar também, pra eu ter uma imagem de segurança aqui se eu precisar mexer em mais alguma coisa. E aí, com o Shift, eu vou selecionar esses dois objetos aqui, eu vou dar um Ctrl G, eu vou agrupar, vou dar o nome aqui de Blur. Então o que eu faço? Eu posso tirar essa camada background, tá? E vou selecionar aqui, ó, o background copy, a cópia que eu fiz do fundo, tá? Só que o segredo aqui é o seguinte, eu quero selecionar a modelo, tá? Porque eu quero apagar ela da foto. Então o que eu vou fazer? Com o Ctrl, eu vou clicar aqui, ó, no layer da modelo. Mas perceba que o que tá selecionado aqui é a minha camada de fundo, que eu copiei. Vou apagar a modelo e com a camada de fundo selecionada, eu vou vir em editar, fill, e aí eu vou selecionar o content aware sensível ao conteúdo. E aí o Photoshop vai apagar a modelo num contexto geral. Como eu falei, não precisa ser uma seleção perfeita, não precisa apagar de uma forma perfeita também. Por quê? Eu vou voltar aqui com a camada da modelo, ela voltou pra imagem, tá tudo normal, né? O que eu vou fazer? Essa camada de background, vou clicar com o botão direito, aqui, ó, Convert to Smart Object, ou seja, converter para objeto inteligente. Dou um OK, beleza, nada mudou. Eu vou vir aqui na camada da modelo de novo. Ainda com essa camada de fundo selecionada, eu vou vir aqui em filtro, blur, blur gallery, field blur. Ou desfoque de campo. Perceba que ele já vem um target aqui, né, um alvo aqui já pré-definido, né? Mas o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse daqui aqui, como pré-definição mesmo. Eu vou criar um novo aqui e um mais aqui em cima. Vou trazer esse daqui um pouquinho mais pro meio. E aí, o que eu vou fazer? Nesse de baixo, eu vou diminuir um pouquinho aqui, ó, ele tá em 15, eu vou colocar em 5 pixels. É a minha profundidade de campo aqui. No do meio, eu vou jogar 30 pixels, tá? Pra desfocar um pouquinho mais, tá bom? Já perceba a diferença aqui. E aí, no de cima, eu vou jogar 60 pixels. E olha só o que ele fez na imagem. Ele fez um blur gradativo. Blur aí de profundidade de campo. Onde, lembrando aqui, eu coloquei 5 pixels, mas esse número é... Você pode fazer diversos testes, tá? E eu incentivo você a fazer vários testes antes de você finalizar a sua imagem. Aqui eu coloquei 30 pixels e aqui eu coloquei 60 pixels, tá? É um número aleatório, tá? Eu só escolhi esse número, mas não tem... não é um cálculo. E aí, eu posso mexer um pouquinho aqui, ó, no light buquê. Ele vai me dar um efeito de buquê aqui nas luzes. Vai criar um efeito buquê mesmo, que é um efeito das lentes, né? É aquelas... são os pontos de luz que ele vai ficando arredondado. Então, é muito legal isso daqui. Varia muito de imagem pra imagem. Então, ó, eu venho aqui, dou o OK. E vamos ver a diferença, como vai ficar. Primeiro layer foi onde eu fiz a simulação do efeito de profundidade de campo. E o segundo layer é a imagem original. Olha só que diferença, né? De uma forma super natural, porque ele foi gradativamente aumentando. E esse efeito de buquê nas altas luzes. Vamos pegar mais uma imagem pra fazer esse exemplo? Vamos lá. Tenho essa fotografia também, a mesma modelo, só que numa situação noturna. Vamos fazer a mesma coisa. Ferramenta de seleção, selecionar o objeto. O Photoshop selecionou o objeto, vou dar um CTRL J pra duplicar. Beleza, duplico também a camada de fundo. Lembrando, clico com o direito na camada que eu acabei de duplicar da modelo. E com a camada de fundo selecionada, venho em editar, fill, content aware, OK. O Photoshop vai apagar a modelo de fundo. Dou um CTRL D pra tirar a seleção. Volto ao modelo aqui. Botão direito na camada de fundo. Converte to Smart Object. Filter. Blur Gallery. Field Blur. Vou colocar um mais aqui embaixo e um aqui em cima. Vamos ver no que vai dar. Vamos aqui no de baixo. Vamos colocar os mesmos valores. 5 pixels. No do meio, vamos colocar 30 pixels. E no de cima, vamos colocar 60 pixels. Olha só que bacana. Dá até pra aumentar um pouquinho mais. Vamos colocar 80. Não, foi muito, né? Vamos colocar 70 pixels. E aí, olha aquilo que eu falei pra vocês. O buquê de fundo. Olha como ele vai ficando. Tá vendo? É isso daqui, ó. Claro que tá muito estourado essas luzes aqui por causa dos faróis, né? Mas olha que efeito bacana que ele vai criando, né? E aí eu posso mexer aqui também, ó. Eu posso diminuir um pouco a intensidade dessas luzes pra não ficar tão forte. Dou um OK. Mesma coisa. Vamos agrupar essas camadas aqui pra gente ver o antes e o depois. Antes e depois. Com desfoque muito linear, ficou muito bacana. Eu gostei muito do resultado. É um desfoque que poucas lentes fazem, tá? Você precisa ter uma lente de abertura aí 1.2, 1. Algumas lentes que estão vindo aí da nova geração, né? As lentes manuais pra máquinas DSLR, pra máquinas sem espelho, né? Que são essas lentes novas aí de 0,95, 0,9 de desfoque, de abertura, né? Então, assim, se você tem uma lente 1.8, você não consegue chegar nesse resultado. Mas, com essa ferramenta, você consegue chegar muito próximo de uma lente real que faça isso. E é isso aí, galera. Se você gostou desse conteúdo, já sabe, dá aquele like, compartilha com seus amigos. Vou ficando por aqui e até mais. Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti